Mega Sena, Concurso 2781, com um prêmio estimado e acumulado, em 40 milhões de reais. O sorteio será realizado no dia 1º de outubro de 2024, uma terça-feira. Agora! Pessoal, antes de começarmos o conteúdo, gostaria de pedir a sua participação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, de notificações. Compartilhe esse vídeo, fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer. Agora, continuando, as dezenas sorteadas no concurso 2780, foram, 07, 09, 10, 14, 46, 53, com 3 dezenas ímpares e 3 dezenas pares. No total, 93 apostas acertaram a quina, cada uma levando um prêmio de R$ 35.036,92. Já na quadra, foram 5.846 vencedores, cada um recebendo R$ 796,25. Agora, observando os comentários de vocês, notei uma sequência de dezenas, selecionada por uma inscrita do canal. Parabéns, pelos seus palpites, pois entre elas estavam, todas as dezenas sorteadas. 07, 09, 10, 14, 46, 53. Sempre que possível, deixem seus palpites nos comentários, todas as dicas são bem-vindas. Agora, corrigindo o concurso 2780, postado num vídeo anterior, na técnica em Z vemos que a dezena, 14 e 46, estavam presentes na técnica. Agora, já nas dezenas sugeridas pelo canal, apenas a dezena 14, apareceu, no resultado. Na soma da data do sorteio, acertamos a dezena 10 e também ficamos, próximos com outras dezenas. Na tabela das 15 dezenas fornecidas pelo canal, somente a dezena 09, apareceu no resultado. Já na técnica da amarelinha do concurso 2780, houve uma quadra, a 09 na horizontal, a 10 na diagonal, a 14 na vertical e a 46 na diagonal. Se você fez suas apostas, com base na técnica da amarelinha e teve sucesso, compartilhe conosco nos comentários. Adoraria saber, sobre sua experiência e acertos. Agora, para o concurso 2781, com o prêmio estimado em 40 milhões de reais, iniciamos o conteúdo. Começando com a técnica em Z, a soma total das dezenas é 139. Gostaria que vocês compartilhassem, nos comentários, as dezenas que mais visualizam, utilizando essa técnica. A seguir, apresento, as dezenas sugeridas, para o próximo sorteio do concurso 2781. Primeira linha, 02, 06, 07, 08, 13, 40. Segunda linha, 05, 09, 10, 11, 16, 43. Lembrando que, para esse sorteio, pode ser que apareçam, algumas dessas dezenas ou outras próximas. Portanto, fiquem atentos a essas sugestões e as suas próprias, análises e estudos. Observem quais dezenas parecem mais propícias, para serem sorteadas. Sua, intuição também é fundamental nesse processo. Compartilhem nos comentários, suas previsões e palpite, juntos, podemos aumentar nossas chances. Soma da data, do sorteio. 1º de outubro de 2024, igual a 19. 1 mais 20, mais 24, igual a 45. 1 mais 10, igual a 11. 10 menos 1, igual a 0, 9. 11 mais 45, igual a 56. 11 mais 19, igual a 30. 45 menos 19, igual a 26. 16, 19 menos 9, igual a 10. Ao somar a data, do sorteio as, dezenas que encontramos foram. 11. 45. 19. 09. 56. 30. 26. 10. 13. 13. 14. você tem algum palpite, entre essas 15 dezenas, deixe nos comentários. Na técnica do X, com os finais de 81, foi aplicada, para formar um conjunto de 20 dezenas, consideradas as melhores. Utilize conforme sua intuição e estratégia. A seguir, 3 palpites para o concurso 2781. Letra A. 09. 11. 19. 30. 45. 56. Letra B. 08. 13. 21. 32. 47. 58. Letra C. 17. 18. 27. 38. 54. 57. Lembrando que esses palpites, não garantem ganhos, mas se optar por utilizá-los, desejo boa sorte. Para finalizar, segue a técnica da amarelinha, já formada com as dezenas, posicionadas. Você pode aplicá-la na horizontal, vertical, diagonal ou de forma aleatória. Sinta-se à vontade e, se possível, deixe um palpite relacionado à amarelinha. Espero que tenham gostado das dicas. Nos encontramos, no próximo conteúdo do canal. Um grande abraço, boa sorte e até mais! Tchau, tchau, tchau!